Oi pessoal, estou aqui com o meu amigo Oi A gente já fez vários vídeos Até que a gente fez um agora Foi o da bicicleta Que engraçado Ela levou uma queda Ela levou uma queda da bicicleta A gente não fica falando nada Eles vão ter que ir lá assistir o vídeo Mas enfim O vídeo de agora que nós vamos fazer Nós tomamos descaplástica e acabamos de tomar banho Porque a gente fez o da água Ficamos todas babadas Vejam lá também que a gente já fez, já postou E a gente tomou banho Então não pediu o cabelo, mas está assim O vídeo de agora vai ser O desafio da make surpresa Isso Eu vou explicar para vocês Nós temos dois copos Um para mim e um para a Camila Que nele tem seis papeizinhos dizendo O nome dos produtinhos que nós temos Lápis, batom e tudo Ela vai mostrar os produtos que nós temos Esse daqui é um Lápis Aqui é um batom Aqui é a base Aqui é o rímel Que bonitinho Aqui é um Agora vai explicar como é Eu tenho aqui um celular Eu vou fazer as perguntinhas Bom, deixa eu só falar uma coisa Se você não fizer Se você não tiver um celular por perto Você só vai botar os nomes que tem no nosso rosto E sortear um deles, né? Então aqui, vamos lá Eu tenho um celular para fazer as perguntinhas Dentro desse copo que tem dizendo O nome dos produtinhos que a Camila acabou de falar E tipo, se cair o olho E a gente puxar batom Vai ter que passar batom no olho E assim vai, tá? Vamos lá A gente vai começar, né? Bom E se, peraí Se você quiser ver essa palhaçada que vai ficar no nosso rosto Vem com a gente, né? Vem com a gente, né? Vem com a gente Vamos lá, vamos lá 1 Comece fazendo uma listinha dos seus produtos Indispensáveis para uma make surpresa 2 Uma mulher sexy tem sempre lábios coloridos e hidratados Comece a make usando o produto surpresa nos lábios Nos lábios Meu Deus, eu tô com medo, velho Não Vai, Camila, nas minhas veias Ai meu Deus Vai, tira aí Base Sempre tira isso Por quê? Gente O que foi? Sombra? Sombra, né? Não Base, gente, ó Não sei se dá pra ver, mas... Mas é só só Olha, e tipo, se você... E a sombra que tivesse escura, tá? É, você pode usar várias, mas a gente, como vai fazer o nosso desafio A gente prefere usar o mais escuro Mais escuro Que aparecem mais É Gente, eu vou cantar a boca Eu amei meu batom Eu tô escutando tudo, é melhor falar alto igual a gente Ok, eu estraguei a maquiagem dela Nossa, tá vendo? Parece mais uma de punta Parece mais uma de punta Ok Pálida Você não olha agora Peraí Pra ver Olha aqui, gente, porque tem um espelho, tá? Ah 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 Que medo Ha Meu gosto, né? É uma história Vai Bom, ela... Dá um pouco mais Eita, que o papelzinho agora foi sem tolha, pô Vamos lá, depois de volta Bom, gente Pronto Peguei os papelzinho já caiu no chão Né? E vou... Deixa eu botar aqui, tá? Eita Deixa eu botar aqui, gente Pronto Olha, gente Aqui, ó Pelo menos é neutro, né? A base Pelo menos o meu tá escuro, eu adorei Vocês podem usar um preto, sei lá E botem nos comentários Qual a make que vocês mais gostaram No final A gente vai mostrar E qual é que você seria? É, então Qual é que vocês mais gostaram? Aí vocês botem nos comentários E também botem os vídeos que vocês querem que a gente faça Vamos lá, pro próximo Tô Que querem elas ansiosas Só não quero pegar coisa ruim Vamos lá Para uma carinha... Para uma carinha saudável Dei pinceladas na bochecha com... Meu Deus, eu rio do céu Tá ruim aqui E eu rio meu Se for rio meu, gente Não, não Posso botar de volta? Não, tem que ir Não, por favor Tem que ir? Vai, quero ver Ai, tô com medo do meu, gente Gente, olha Foi o quê? Foi rímel? Lápis Ai, meu Deus Rímel, gente Eu falei Não Não, gente Eu juro Vocês escutaram, né? Gente, eu falei Eu não vou encher minha bochecha Porque eu acabei de tomar banho, tá? Mas eu vou pintar aqui Gente, eu falei Se for rímel Não Mentira, gente Não Desculpa Eu vou fazer a mão de bolinha só, tá? Ai, meu Deus Fá ajuda Aham Vai pro São João Pai, o São João tá chegando A gente tá fazendo outro vídeo em breve, né? Que é o... Smooth Challenge Smooth Challenge Eu tô com medo de fazer Smooth Challenge Eu tô com medo de fazer, gente Eu também Eu também É que vai ter seis... Três coisas boas E três coisas boas Não, seis Não, cinco coisas boas E cinco boas Mas ainda vamos ver Gente, eu não enchi minha bochecha mais É por causa que eu acabei de tomar banho, tá? Aí... Na verdade, sai pintas, né? É pintas Eu fiz pintas, tá? É pintas Mas as pintinhas Eu fiz pintinhas Não pintas Tá? Tá bom, é Eu tô... Tô maravilhosa, né? Gente, não esqueça de botar nos comentários Como é que a gente mais gosta Tá Smooth Challenge E qual vocês acharam mais engraçada? Pois é, então, gente Estou péssima mesmo Vamos pro próximo, né? Que... Que isso Que triste Vamo lá São exatamente cinco horas, sabe? Vamo lá Agora É hora de arrasar Olhe tudo Retire o papel da caixinha E desculpa que produtinho será usado na pálpebra Meu Deus Eu já trouvamos maravilhosos É isso daqui, ó É o olho, né? Meu Deus Sombra Baton, né? Baton raaaahh Tchu 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 tumi tchu 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 E gente, ó Vocês botem aí nos comentários, né Como eu falei, coloca se vocês gostaram Mas no final Por enquanto eu tô ganhando, né Porque no final A gente vai ver Se vocês não assistirem os outros vídeos Mas assistesse primeiro Agora não, assistesse primeiro Depois você assiste o outro Mas eu vou te contar Então, gente Eu esqueci o que eu ia falar Uma palavra, uma música é muito engraçada Se você quiser aprender a coreografia do Metralhadora Vai lá, agora Gente, peraí que foi E o que eu ia falar Ah, pro final A gente vai descobrir a vencedora a partir de Não, olha isso, velho Posso falar, Camila? Pode não Aí no final a gente vai descobrir a vencedora Quando, tipo No exemplo Eu, na pálpebra Eu tirei sombra Então Sombra que se passa na pálpebra Na pálpebra Então No final Quem tirar os papéis de acordo com o seu lugar certo Mais vezes Ganha Enfim A gente também fez um O malte Esmalte e gelo Esmalte e gelo Ela perdeu também Eu tô ganhando Eu fiquei com as unhas todas pitadas Boa, não vou falar como é que ficou Vai lá Tira Tem um da bicicleta, né Que essa menina daqui Não sei o nome dela, né Ela arranha tudo Tá, vamos lá Vamos lá pro próximo Vamos lá pro próximo Vamos lá pro próximo Tenha sobrancelhas de dica Não esqueça de retocar as sobrancelhas Utilizando um dos seus produtinhos Super Na sobrancelha Não esqueça de retocar as sobrancelhas Mas não tô não Resultou, né Assim É base Boa Tive sorte Por enquanto eu tô ganhando, gente Tá não Tô sim Por quê? Porque eu Peguei sombra no olho No olho que se passa sombra, entendeu Camila A gente fez merda É, né Quem mesmo Camila Camila só faz merda Eu sei disso Pronto, é Passei já, né Por enquanto eu tô ganhando, né Porque eu tirei sombra E sombra que se passa no olho, né Então, tipo Se eu tirasse Se diverge na boca É assim Tipo, diverge Na boca A gente Ela tirou sombra Eu tirei base Seria batom, no caso Gente, aqui tá tudo malado Mas não Menina Mas vai Vamos pro próximo Peraí Deixa eu Deixa eu Tem falta um dois papéis, né Por que só falta um Eu não sei Passou o quê? Base Bom, gente Só falta dois papéis, né E eu tô ganhando Um a zero Na frente Vamos lá, né Nada pior do que sair com olheiras Descubra Descubra As olheiras Descubra Lápis O meu foi rímel Meu Deus Rímel Onde é que tá o rímel 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 Tá bom, né Deu Tá louca Eu prefiro sair com a minha Como é a nariz? Olheira A minha olheira Do que Com a guarda Ai, tá ruim Vamos lá Pro próximo Escolha o próximo produtinho Para afinar o nariz E fazer o contorno do rosto E o meu vai ser batom, né Porque faltou batom E o meu vai ser Blush, né Batom Blush Vamos lá Pra afinar Então tem um ponto, né Também Não Porque pra afinar seria o Cozinha Ai ninguém Tu ficou com medo Seria onde? Não faz assim Eu vou achar o pincel Onde é que bota? É pra afinar Aonde? Aqui, ó É pra afinar Afinar o nariz também Nossa, que lindo Tô parece mais Sangrando aqui Eita Eu passei Mas tudo bem, né É aqui também Assim, ó Eita Aqui também Ó, querida Vai Aqui também Bota você também Eu já botei Aqui não Não botei nenhum Eu botei no rosto inteiro Botei não Olha Pronto Agora botei Meu Deus Meu Deus Então gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Olha como nós ficamos Depois no final a gente volta um zoom Cada um É E assim Espero que vocês tenham gostado Então Camila fala aí Se inscreva no canal Ainda tá com a mão na câmera Bom, tem que conseguir Eu quero Bom, se inscreva no canal Eu quero Não, não Não, não Não vou conseguir E foi isso Eu peço ao Vai logo Tá E se inscrevam Deixa seu like aqui Se você gostou, né E tchau Tá, peraí Então gente É Bota nos comentários Qual vídeo vocês querem Que a gente faça depois E Se inscrevam Olha gente Olha o trabalho que a gente vai ter pra tirar isso Vou dar um zoom Peraí Então a gente Merece um gostoso É E não percam os vídeos anteriores E não percam os próximos vídeos E ela vai dar um zoom aqui É Então Beijo Tchau Pronto gente Essa aqui é a Camila Eu tô parecendo aqueles Dalmatos Pronto Agora vamos mostrar Gente Meu Deus do céu Olha só Eu tô aqui Tipo Parece um Difunto Bota então Nos Aqui ó Então Botem aí Nos comentários Qual make vocês mais gostaram Eu ganhei, né Porque eu fui a única Eu consegui um Um produtinho que passa No seu devido lugar, né Que é a sombra E É isso Eu ganhei Vocês botam aí nos comentários Qual make vocês mais gostaram Beijo Tchau Tchau Manda um beijo Com a Camila Até a próxima